Seeds. Não, quem semeia vento escolhe tempestades. Quem semeia vento escolhe tempestades. É isso? É, quem semeia vento escolhe tempestades. Encontrei uma base. Encontrei uma base. Faço um TP. Mano, não me perguntem como, mas eu encontrei uma base. Cheats. Ei, meu mozache, que esta merda. Temos de roubar isto. Encontrei uma base, meu. Onde é que está além? Desculpem. Tem aqui uma coisa com comida que me dá bem jeito. Está aqui um monumento. Tem um monumento? Está. Tem que estar lá além, então. Branquinho. Yari. Olá. Mano, não me perguntes como é que eu fiz isso, mas eu... Cheats. Eu disse assim, disse para mim, é pá, vou escavar esta montanha aqui. Isto pode ser alguma coisa. Estou sem grande a base, mano. E não podemos fanar a Lampas, não? Não, porque é time. Pois, exato, é time. E podemos fanar coisas do chest? Poder. Teoricamente, poderíamos. Teoricamente. Mas, mas... Mas, visto que acho que aconteceu ao contrário e não fomos fanados, acho que... Exato. Acho que ele também encontrou, não foi? Ele também encontrou a nossa. Ah, ok. Sim, 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 ele também encontrou a nossa. Ok. Fogo, pá, porquê que não nos fanaram? Para nós termos fanar, caralho? Não, fogo é porque é que tinha de ser a base do branquinho. É, meu, como é? Ele tem time e agora não podemos fazer isso. Temos que arranjar, temos é que encontrar a base do... Mas, tipo, podemos fanar a base dele, tipo, com bolsonho, caralho. Olha... Flor, estou a brincar, é maluco, é o que é que tu és a passar? Ah, mas que esta merda para baixo, não quis apanhar, porque... Vai aguardar com esta merda. Vou dar voltinhas. Convém é que conseguimos sair daqui. Já, já, eu estou farto de dar voltinhas, mano. Já não sei como é que saiba. Como é que tu entraste aqui, se quer caralho? Podemos, é deixar a base dele exposta. Não, 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 não vamos fazer isso. Eu deixava. Deixavas? Ah, vai, vai, deixa... Está na vossa responsabilidade. Olha, é por aqui, é por aqui, é por aqui. Mano, não fui eu, fui da costa. Opa, tá... Tu nunca morres, meu, não precisa. Não, o que eu queira é que tu morras, não é? Claro, claro, claro. Claro que quero, caralho. Olha, mas eu fecho isto ou nem por isso? Fecha, fecha, fecha. Mano, deves parar com as espadadas, a minha armadura está quase a partir. Mano, eu não tenho nada de espadadas. Não está a ser. Ah, portanto, o que é isso? Agora dei, agora dei. Mas para quê? Não, não. Nós completámos o nosso objetivo para estes vídeos. Deixa, deixa aí para... Então, mas o que é que se passa aí embaixo, ao menino? Então, como é que se usa um arco no Minecraft, é assim, olha. Queres ver como é que se usa uma flor? Não, não, mano, a flor é BOP. Não, não, vai-me partir a armadura. A flor tem sharpness, mano. É? Isso foi logo. Foi? É o espinho. Ó, vês-te o que é que eu explico disso, mano? Filho da flor. Pronunciou o seu nome. Tem sharpness. Oh, meu Deus. O que é que tem? Nada, mano. É, agora estão-me a virar as costas, né? Tá-se. Não, mano, tu é que viras as costas. Aliás, tu viras o rabo. Tipo. Ah pá, foda-se, puta de rato, cara. De repente só se eu... Não, mano, a cena é que o rabo do Espírito tempo é da pele, mano. Não é nisso, é engraçado. Porque é fofinho, mas depois... Não é as farto. Se começar... Ah, isto não era a base do Ario? Muda, conversa, muda. Eu quero destruir a base do Ario, então? Não, não, não. Não, por si, por si. É isso se a base dele, mano? Não, não, porque... A cena é que já foi conquistado, por isso... Pois, exato, exato. Já foi saqueado de certeza absoluta, mas podemos explodir ainda mesmo. Sim, era interessante. Sempre havia algum conteúdo para ouvir. Exato, exato. Contigo, já não tivemos bem conteúdo. O jogo do... Vamos tentar adivinhar o que é que o gajo quer dizer. Sim, e o parkour. Ah, já, já, já. E a parte em que eu voltei a meia-parto de falar-me que estou a ocejar. E a parte em que eu voltei a meia-parto de se mexer porque o meu rato faz... Parou? Parou? Mas isso é bom, porque assim não levas copyright. Exatamente. E agora levavas copyright do Windows. Era tão estúpido. Copyright por som do USB. Mano, eu já levei copyright por ter usado o sonzinho da Nintendo, daquele som de um segundo a dois, aquele... A sério? Yeah. Mas isso é mais conhecido que as mães, meu. Ok. Mas é um beep, mano. É um beep, basicamente, alterado. Está certo. Foi tipo quando eu fazia reviews de Pokémon. Sim, sim, sim. Mas se fomos por aí, sabes aquele beep dos cortes? Yeah. Isso é bem estúpido. Também tinha levar copyright com isso. Eu acho que o copyright tem cena dos 30 segundos, mas defende essas empresas que a imagem... O som de marca seja tipo... É da pequena. Tipo se usasses o som do Lidl, aquele... Muito provavelmente também ia dar copyright. Pois é. O Lidl é importante no YouTube, mas pronto. A Nintendo é de certeza. Ah, mas o Lidl é importante para mim. Gosto de comida. Foda-se. É, eu também. É, realmente o Lidl já anda a fazer melhores preços com o Pingo Doce. Ah, isso... É... É... Pancada. Não, mas eu estou a gostar mais dos preços do Lidl. A cena é que a marca branca do Pingo Doce... Eu consigo gostar mais da marca branca do Pingo Doce do que a do Lidl. A do Lidl sabe o app, lástas. Vá, não sejas racista, vá. Deixa os brancos em paz. Eu tenho... Eu normalmente como é do Lidl. Do Lidl? E eu curto o app dos do Lidl, é. Pá, eu curto o capítulo. Agora, há umas bolachas Maria... Oh damn. Do continente, que são bem deliciosas. Uhum. Marca do continente de São Timão. É tão rico. É tão rico. É só a menina... 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 Não, isso é... Iarque, Iarque. Iarque, Iarque. Iarque, Iarque. Iarque, Iarque. Iarque, Iarque. Iarque, Iarque. O que eu gosto do Lidl é que eles têm uma promoção, que é umas 3 ou 4 pizzas por 2 euros e tal. É? Pizzas. Pizzas, exato. Já não me admira porque é que a Tatiana Neves farta-se dizer isso. Ah, porque é a Tatiana Neves? Ela vai comentar o nosso vídeo. Oh meu Deus. Damn girl. Não é aquela lenda boa antiga que é que se tu disseste a Tatiana Neves 3 vezes ao espelho, ela aparece mesmo, tipo... Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. A gente diz que aparece de calções, mano. E aparece de roupa artística e manda-te pizzer. Mas espera, ela aparece num espalho artístico, sabem aqueles que têm olofotes do lado. Ela aparece numa posse de roupa artística. Ah, e pode aparecer em qualquer posse, não é? Mano, oh Silvaro, oh mano, olha o seguinte, tu não sabes o que é que são posses, mano? Posses ou posses? Posses. Não, espera aí, eu vou explicar de outra maneira. Silvaro, tu sabes o que é que são posses? Não. Mano, e roupa artística? Ah, isso eu sei, mano. Sabes o que é? Porque não é roupa artística, é roupa à puta. Ah, não, é artística, mano, não esquece de parvo. Artística, eu uso. Então, espera, qual é a diferença entre roupa artística e roupa à puta? Ora bem, é assim. Um é para os artistas. Um é para os artistas. Pronto. Acho que isso é fácil. E os artistas não são putas. Aliás, puta! Quero, se considerares o Luís Silva um artista assim, é uma puta. Ah, é isso sim. Ah, era tão difícil. A regra, a exceção só confirma a regra, não é? Tá certo. Não me fazes rir tão alto, caralho. Desculpa, mano. Espero que não venha um dareito, porque estamos a falar das Atena Neves. Até porque isto não é um hate, é mesmo entertain. Por isso, ia lá. Mano, agora que acontecesse a Atena Neves, eu escarrei. Não é por nada. O que é isso? Não faço essa coincidência, não, mas... É mal eu estar a dizer isso depois de teres dito uma coisa bonita, mas desculpa. Eu gosto de ser anti-climax, mas... Sim, 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 anti-climax. Mano, sabes qual foi a cena, a pancada que uma vez disse? Não. Basicamente foi. Se eu fosse um ditador cá em Portugal, podia fazer tudo, não é? Claro. Então, criava um reality show que pegava em pessoas e elas lutavam pela vida. Nada original. Calma, calma. Não, não. Deve ser uma parte. Foda-se, outra vez está agora. Tira a chuva, tira a chuva. E lutavam pela vida. E só um é que sobrevivia. O problema é que chegámos ao último episódio, o gajo que sobrevivia lá vão tirar uns cornos, mano. Fetáculo, fetáculo, fetáculo. E o seu prêmio é... Você é tipo o Cloedo, só que em vez de morrer só uma pessoa, morrem todas. Já viste o filme do Cloedo, mesmo o filme? Não. É fixo? Eu gostei do filme, foi o filme que originou o jogo do Cloedo. É fixo, mano? É, mas o filme é antigo, é lá 1960, acho. E está no Horace Dugan? Está, 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 mano. A sério. Ou o Sheridan estão lá? Não, não, já estão lá. Desculpem, desculpem. Um bocão, mano. Ele é triple. Mano, aconselho a ver o filme. Apesar de ser antigo, tem alguns atores que ainda hoje em dia fazem filmes. Sim. Pai, é fixe, é fixe, é fixe. Perdi comédia pelo meio. Tem comédia pelo meio. Ah, isso é nice, isso é nice. Só que é uma comédia de 1960, tal. Mas chama-se mesmo Cloedo? Se disseres Cocó, tem piada. Porque na altura ninguém dizia Cocó na televisão. Claro, claro, claro. Mas chama-se mesmo Cloedo? Sim, acho que diz Cloedo e depois tem um nome à frente em português mesmo. Mas qualquer coisa precisa no Google. Se quiseres Cloedo, de certeza que encontras. Sim, acho que Cloedo por Cloedo encontras, exato. Sabem que também há um mapa mesmo dedicado só ao Cloedo no Minecraft? A sério? É, tipo, eles fizeram cenas de Redstone e isso tudo. É brutal. Bora fazer minigames com isso? Ah, acho que certamente alguém já se lembrou disso mesmo. Bora Silver, é expressivo. Bora, mano. Olha, encontrei qualquer coisa aqui. Espera aí, TBX Silver. Não, 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 não sei se... Não sei se é uma caverna, não é? Não é nada. Lava, lava, lava. Espera aí, está aqui... Não, isto é a tua casa, Silver. What? Yeah, mano. Por isso é que era... Estava a chamar à vista. Não, não é nada. A minha casa não era aqui. Do caso é por cima disto? Ah, é? Sim. Oh! Oh, damn. Estás... Ai, oh, pitbulls! Olha ali. Ei, deixa-me visitar a minha velha casa. Ah, bons gestos sempre. É, deixa-me ir. E aí? E aí? Querido, voltei à casa. É, teu caso. Faz like, subscribe. Está calado, caralho. Oh, o senhor disse que era. Caralho, foda-se, caralho. O que é que isto tem aqui de jeito? Nada, não. Nada, porque ele vai tudo que é bom. Espera aí, hoje é dia quê? 14, tem momento. Já passa da meia-deite. Voltei à casa dia 14, depois de ter sido raptado. Os raptores deixaram-me visitar a minha casa durante um distinto período de tempo. Deste é que a gente fez o cu. Mas eventualmente bater-me com o tac de baseball. Porque este pênis está cada vez maior. Isso é que há. Está aqui um pênis que está cada vez maior. 14 de outubro de 2014. Oh! Oh damn, 2014, meu. 14 de outubro de 2014. O que? Swag. Mano, eu já tenho a espada a P. A P? Já. Pois nada, mais não. E tenho o corpo forte também. Não tens. Tenho, mano. O corpo forte a P. Não tens. Tenho. Não tens. Eu normalmente quando saio da escola eu ando a P. Mas pronto. Lola, mas eu tenho piada, mano. Sério. Eu sou um guerreiro tão especial que tenho corpo forte e aura da espada no mesmo guerreiro. Não é? Eu sou muito esse time. Eu sou muito especial. Eu ainda sou mais especial. Tenho um corpo aos quadrados. Aos cubos. Pronto. Ah, certo. É só não ter piada. Pois não. Foi uma boa tentativa. Desculpa. 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 Queres um parvo. Com piedade vou morrer da tua piada. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Foi só mesmo piedade. Exato. P. Piedade? Piedade. Piedade é nome de gaja. Quer dizer de velha. Quer dizer de gaja. Ora, piedade. MC Piedade Gaming. Piedade Gaming. Piedade Gaming PT. Eu vou ter de pesquisar isso. Se existe alguma piedade gamer, mano. Era giro. Eu ia subscrever só para o Ono. E depois ser uma velha, mano. Mas parvo era ser um gajo. Existe pessoal que tem piedade como pelíder. Eu acho que há uma velha brazuca que é gamer, mano. Espera aí. Ou é brazuca ou é uma mesma americana que eu já vi. Fá, tinha de cair mesmo aqui. Faz o quê? Pokémon? Não, mano. Acho que é tipo jogos aleatórios. Tipo é a labada refilada. Tipo aquele estilo velho a refilar. Trico 8-bit. Tensão. Trico 8-bit? Trico 8-bit, o quê? Sim, 8-bit de game e de... Esqueça. Sim, eu sei. Expressivo. Expressivo. Às vezes é estranho. Não tem ansiedade, vou morrer. Não é? Sim. Desculpa. Eu não percebo, mano. Eu não percebo. Eu já não sei o que é que estou a fazer no cérebro, mano. Eu já não sei o que é que estou a fazer no cérebro desde que entrei nele. Eu acho que tipo, já demos as voltas ao mapa todo. Sim. Olha, mas encontramos uma base, já foi positivo. É, nice, nice. É pena não ser a base que a gente queria. Pois? Oi, boas grutas. Está aqui o é da grutas por explorado. E depois há como o mapa já tinha sido tudo explorado. É, é, também. Esporrado. É, mano. Não vais por aí. Mera, por que merda. Como é que sabes o que é que é esporra? Expressivo. Ah, não sei nada, mano. Foste do que me contaste ainda há pouco. Olha, logo no início da gravação. Não me lembro nada. Calúnias. Ah, foi mesmo no início da gravação que tu ensinaste ao expressivo o que é que eras porra. Calúnias. Calúnias. Está aí o meu... Que coisa é esse, mano? O meu compo. Ah, está aí o Instagram dele, mano. Provador real, mano. Manda-lhe um snap no Instagram. Tem, boy. Eu vou dar um direct no Snapchat. Yeah. Ai, man. E vou publicar uma foto do meu almoço que são três boas. Tem, boy. Lol, eram quatro ou pudre? Quem nunca? Quem nunca? É um novo insulto. É ao pudre. No filter. Eu queria dizer ao boi, mas disse ao pudre. Yeah, tipo, por menos ias tendo piada, mas depois insisti de rir. Foi aquela cena mesmo. Não vale a pena gastar a minha garganta com isso. Mesmo? Podes rir-te sem usar a garganta. Isso era usar a garganta. Atenção. Isso fez ao usar a garganta, né? Como é que se rir sem usar a garganta? É assim. Parece outras coisas, né? Como é que tu usas a garganta? Porque o ar passa sempre pela garganta. Yeah, tens razão, velho. Então, olha, chapéu. Tchau, lá. Sem usar a garganta, tu vais ao outro ator e escreves. Ha, ha, ha. Ó, então podes fazer mesmo. Isto era eu a rir-me. Ah, parece que eras tu a bater uma. Não, eu não faço disso. Eres porco ou o quê? Mano, quando eu estou a dizer bater uma, estou a dizer, tipo, bateres na madeira. Eres porco ou o quê? Tipo, é insinuar que eu pego e agarro na minha genitalia. E, mas tu... Esminitalia parece o nome de gajem, meu. Não, eu não faço disso. Ó o porco. Ó o porco do caralho. É um porco, meu. Fogo. Nunca pensei que fosses porco a esse ponto. Ó o porco. Nunca pensei que fosses porco ao ponto. Olha, eu estou a fazer parkour agora, outra vez. Ah, quanto é que estamos a gravar? Quarenta e seis minutos. Espetáculo. Então, se calhar, damos para encerrado. O que é que é? Pois bom. Voltámos às origens. Voltámos às origens, isso é. É, voltámos às origens. Onde tudo começou. Onde tudo começou. Vou tentar chegar o mais longe, pô. F***. Onde? Longe. F***. Entende? Longe. Vocês não vão conseguir passar. Eu vou conseguir passar outra vez. Vou fazer uma ponte da minha pila até lá ao fundo. Não, não. Eu acho que é hoje que vou conseguir. Peraí. Calma. F***. Calma. Cabrão. Eu já consegui uma vez, portanto. Hashtag o Espressivo é uma puta. Não é nada, meu. Subscribe. E deixem like. Neste episódio. Ei, a mente, cheguei lá em cima e caí por causa do lego. What the f***? É do lego, é. É. Do leite. Puseste torretos para eu cair lá de cima. Torretos. 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 Não, mano. Eu estou a tentar subir à torre, mano. Tens que sou nível 40, viu? Que nível é? Isso, mano. Sou nível 60 e tal. Ah, nice. Quer dizer, no Minecraft estou a 23 agora. Pô, no Minecraft não podes, então, mano. Está a ser falso. Está a ser falso, troca. Falso, ó. Vou fazer vídeos de Metinembrev. Acho que é original. No YouTube. Pronto. Depois, por uma, está-me nela, está-me nela do caralho. Caralho. Está-me nela do caralho. Querem blocos? Não. A carinha da pila. Quer dizer, torre? É, torre. É isso. Dizer as neiras. Esqueça-me, mano. Dizer as neiras. Esqueça-me, mano. Não, mano. Antes que alguém pergunte. Antes que alguém pergunte. Está a perceber isso? Não é eu que eu queira saber isso. É antes que alguém pergunte. Sim, sim, sim. A tua pila é estrábica? É pá, tem dias. Pergunta de merda. Não é completamente. Tem dias. Mano, é que tipo, eu sei que tu não ficas ofendido quando te chamam bicha, mas quando te chamam estrábica eu sei que... Yeah, yeah. Especialmente o lixo e-lo. Yeah. Água a botar de louco a subir. Não tenho nada a ver com isso. Nem eu, nem eu. Não, não, não. Coração, não, não. Tão, não. Tão, não. Tão, não, não. Tão, não, não. E agora o lixo vai voltar na moda das MLGs. É? Bora fazer também. Fiz uma da Floribela, mano. Então, quem é que tirou a água? O lixo não é nada aleatório. O que é que tirou a puta? Não foi o cabrão do... Não sei, meu. Não, não tenho nada a ver com isso. Não estou a ver o balde dele cheia, cara. Não, não, não. Não tenho o balde cheia, cara. Não, não, não. Não tenho o balde cheia. Bora, bora. Então, partem-se bem. Para, partem-se. Pessoal, aí na descrição estão vários canais. Subscrevam o que dizes da Costa Games. Sim, sim. E os outros também. Da Costa Games. Subscrevam-se especialmente ao da Costa Games, sim. Exatamente, da Costa Games. Nada que enganar. Depois disso podem subscrever quem está no meu canal, porque é o maior da série Silver Games. Olá. E expressivo. Quem está no meu canal ou quem está no meu vídeo? Não, não é comentar, é subscrever. Ah, está bem. Sim, subscrever no vídeo e no canal também. Não, não. Subscrever no vídeo e comentar no canal. Ah, ok, ok. A cena é criada para comentar no canal mesmo. Ah, dá? Sim. Dá, dá. É no Acercadinho, né? É no Acercadinho. Não, não, não. É no Comandos mesmo. Para, louco. Eu vou me fazer assim pintar. Já estou a ser ueda sarcástico já. Oh, expressivo. Desculpem. Expressivo, eu tenho uma cena para ti. Diz-me. Estás a gravar, não estás? Um pau de blaze, tu? Té, man. Vais mandar um barra-kick ou barra-panta, não acredito. Cabrão, está a dizer you cannot kick that person. Queres ao pé também. Bitch, man. Pois. Pois. Oh, damn. Como, quando é que acabamos? Aí eu estou on fire, meu. Yeah, on fire. Eu estou a fazer isto porque eu sei que o PC dele vai bugar, mano. Não, não. Pode continuar, mano. Pronto, é assim, pessoal. Espero que tenham gostado deste episódio. Deixem like. Deixem um comentário. e passem no canal do Silvereiro da Costa. Ou então, ao contrário, vão a deles e passem depois no meu. Pode ser? Sim, sim. Exato. Pronto. Cuidado dos homens da cara da Costa. Porta-lhes. Porta-lhes. Fui. E até ao próximo vídeo. Tchau. Agora vamos te pedir.